Olá pessoal, passando por aqui para desejar a vocês bom dia, ajustando aqui o material, a câmera né? Tudo bem? Bom dia para vocês, estamos portanto dando início a nossa terceira live, a terceira live de teologia bíblica, nossa proposta portanto é fazer uma abordagem de oito lives nessa semana começando de segunda a quinta-feira e essa terceira aula era e reflexão eu estou chamando mais de reflexão sobre teologia bíblica do que propriamente aula, é uma aula também, mas essa terceira aula nossa ela deveria ser feita ontem à noite essa terceira live, no entanto ontem eu estava com a cabeça doendo muito, o corpo cansado e eu não tive condições de realizar a live ontem, então por isso deixei para fazê-la agora tá? Quero dar bom dia então para todos vocês, bom dia para o Anderson Barbosa, bom dia para WNCP Nunes né? Estou tentando imaginar quem seja aqui, se puder colocar o nome fica legal para eu poder saber quem é, bom dia para o Maurício dos Anjos que entrou aqui também para participar da nossa live, esta live portanto é uma live sobre teologia bíblica mais uma vez, lembrando a vocês que nós colocamos uma enquete né? No Instagram para saber sobre qual tema as pessoas gostariam de participar numa live conosco, de ver nós trabalhando uma live e foi escolhido entre homilética, entre missiologia e entre teologia bíblica, foi escolhido portanto teologia bíblica, então nós estamos numa terceira live, já fizemos introduções, apresentei para vocês de forma bem objetiva na nossa última live, a segunda que foi realizada na terça-feira, nós falamos sobre um pouco da proposta da epangélia né? Do epangelicalismo, vou tocar mais no aspecto desse tema aqui presente tá? Essa é uma contribuição dada pelo Walter Kaiser Júnior, numa divisão clássica né? Sobre teologia bíblica, então falamos um pouco de um pouco e vamos dar início agora propriamente dito. Ah ok, é o William, seja bem-vindo William, é muito bom tê-lo aqui tá? Deus te abençoe. Bom dia também ao nosso irmão e amigo Tiago David que está ali em uma pessoa, bom dia a Kedma Barbosa também que está presente aqui, bom dia ao personalizados SST, quando tem alguns perfis assim eu tenho dificuldade de saber quem é o nome, então se vocês puderem colocar o nome eu agradeço demais para que eu possa cumprimentar você diretamente tá? Sejam todos bem-vindos então à nossa live. Dando início portanto ao conteúdo dessa terceira live de teologia bíblica, nós estávamos falando portanto do 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 epangelicalismo né? Ou da epangélia, a epangélia, a proposta da de analisar o antigo e o novo testamento sobre uma unidade de perspectiva e um corte transversal que seria um tema que unifica tanto o antigo testamento como o novo testamento. Lembrando que a teologia bíblica ela é uma reconstrução histórica a partir do olhar do do autor bíblico, não necessariamente uma construção didática ou dogmática a partir do olhar de um tema, ou seja, na teologia bíblica eu deixo a escritura aí mostrando para mim toda a construção progressiva que ela está fazendo, então eu não faço teologia bíblica com o mesmo pressuposto que eu faço teologia sistemática, ok? Eu faço teologia bíblica olhando o texto que ele vai me falando, tá? Então nessa ocasião eu quero mostrar para vocês duas visões clássicas sobre teologia bíblica e sobre essa unidade de temas, ou seja, um tema que unifica tanto o antigo como o novo testamento. Nós temos a visão mais antiga, a visão mais antiga é a visão aliancista, ou seja, que consequentemente é uma visão reformada, né? A visão aliancista, que eu vou falar mais detalhadamente o que é que ela significa daqui a pouquinho, ela é uma visão que mostra para nós que o antigo e o novo testamento ela está unificada pela perspectiva das alianças, pela perspectiva do pacto, ou seja, com o pacto e a aliança é a forma como Deus se relacionou com o seu povo, tanto no antigo como no novo testamento. Então essa doutrina e essa visão da teologia bíblica a partir da unidade de perspectiva vai mostrar para nós que se tem um tema que unifica antigo e novo testamento é a doutrina do pacto. Então nós falamos que é uma visão aliancista por causa disso, por ser a aliança e nós falamos que é a mais antiga porque é a visão reformada que vem sempre sendo trabalhada e que fazia parte da própria estrutura do povo judeu, do povo hebreu, né? A forma como Deus se revelou para com eles. Lógico que no decorrer da história da igreja e na construção de uma teologia bíblica nós percebemos que diversos outros temas foram surgindo, como por exemplo a doutrina da promessa, como por exemplo a doutrina do reino de Deus, o Deus que age. Eu citei esses nomes como proposta de temas unificadores de antigo e novo testamento, tá bom? Além do aliancismo, é bom informar para vocês que tem uma outra visão também que ela tomou muita força no século XIX, onde a teologia bíblica e uma proposta da construção de teologia do antigo testamento, ela ficou distinta da teologia sistemática, então começaram a estudar a teologia bíblica a partir de uma perspectiva diferente, no entanto, por volta do século XVII, XVIII e início do século XIX também, nós temos uma perspectiva onde o estudo da teologia bíblica passou a ser visto não apenas como um aspecto teológico, mas foi mais uma filosofia da religião, ou seja, uma reconstrução da história do povo hebreu a partir da perspectiva do olhar filosófico. Então, tivemos ali a contribuição de um teólogo que vai fazer com que as pessoas votem o seu olhar para a estrutura da escritura, propriamente dito, esse teólogo se chama Calbarte, ele vai fazer com que o centro das discussões seja a escritura e não um olhar filosófico ou simplesmente um olhar histórico, tá? E aí, no século XIX e início do século XX, nós temos um posicionamento chamado dispensacionalismo. É uma forma de olhar também para o estudo da teologia bíblica e compreender na teologia a divisão de abordagem, ou seja, de forma bem simplória e objetiva, o dispensacionalismo vem mostrando que, dividindo a história bíblica do Antigo e do Novo Testamento a partir de eras ou a partir de dispensações, né? Ou seja, as pessoas viviam na dispensação da lei, na dispensação da graça e aí vai dividindo em uma série de dispensações, né? A série de tempos, uma série de eras. Não significa dizer que essa é a visão mais apropriada. Eu, particularmente, não concordo com a visão do dispensacionalismo. Eu vejo que há muita incoerência, tá? Por isso, então, que eu quero falar com vocês, iniciando a nossa temática de hoje, da doutrina da aliança, ou seja, a doutrina do pacto. É a doutrina a qual eu me aproximo, que eu tenho como referencial teológico e, simplesmente, também por ser uma postura da doutrina reformada, tá? Não significa dizer com isso que quem pensa no tema unificador da doutrina do pacto, despreze, por exemplo, a doutrina da promessa do Walter Cássio Júnior. A doutrina da promessa, ela compreende a doutrina do pacto, só que ela acrescenta como tema unificador não somente a aliança. Ela entende que, acima da aliança, tem um aspecto da promessa de Deus que linka o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Antes de adentrar aqui, quero dar bom dia à minha prima, Francineide, que está aqui presente conosco, lá de João Pessoa. Quero dar bom dia ao Josias Rocha, que está conosco. Bom dia ao Pastor Ari, aqui de Brasília, meu amigão. Bom dia ao Charles Xavier. Sejam bem-vindos à nossa terceira live de teologia bíblica. Bom dia, minha madraça Selma Larentino, que está lá em João Pessoa também. Que Deus esteja abençoando vocês, participando aqui desta live. Vocês muito abrilhantam essa proposta de live. Vamos falar então da doutrina aliancista, a doutrina do pacto. Como tema unificador, algo que une o Antigo e o Novo Testamento seria a doutrina da aliança. Primeiro, eu preciso definir com vocês e mostrar para vocês que quando eu falo e quando vocês ouvirem pacto e aliança, vocês estão ouvindo a mesma coisa. É uma linguagem semelhante, tá? A doutrina do pacto, por exemplo, é como alguns teólogos mais tradicionais chamam e outros chamam doutrina da aliança, mas é a mesma coisa. Aliança, portanto, é a forma que Deus se relaciona com o seu povo. E a forma que Deus se relaciona com o seu povo desde o Antigo Testamento é a aliança. Nós vamos perceber que a aliança tem algumas características. Como que seria esta aliança? E aqui eu vou usar a palavra pacto também. Como que seria esse pacto? Pacto na conjuntura do Antigo Testamento era a mesma coisa que praticamente um contrato. quando as pessoas se relacionavam uns com os outros, como nós fazemos hoje no dia a dia, se vamos ter uma relação de compra e venda, por exemplo, nós fazemos um contrato para celebrar ali a nossa compra e venda. Então é uma forma de termos um relacionamento e acordarmos algumas questões. No relacionamento de Deus com o seu povo não era diferente. Lógico que vai se ter uma perspectiva muito elevada acima do pacto, acima do contrato normal. Quando Deus se relacionava com o homem, e aí usando a linguagem de homem de forma generalizada para homem e mulher, quando Deus se relacionava com o homem, Deus fazia um pacto com este homem. Este pacto era um acordo no qual, esse acordo, Deus colocava as condições da aliança, as condições do pacto. E que condições eram estas? E vocês vão ver isso em Deuteronômio 28, Deuteronômio 29, que deixa isso bem mais claro para nós. As condições da aliança eram as bênçãos provindas pela obediência e a maldição provinda pela desobediência. Ou seja, se o homem obedecesse a Deus, ele teria bênçãos da parte de Deus. Se ele desobedecesse a Deus, ele teria maldição. Se você ler Deuteronômio lá, você vai ouvir Deus falando assim, acontecerá que se ouvidos a minha voz, bendito serás ao entrar na cidade, bendito serás no campo, bendito será a tua madre, bendito será, bendito será. Mas se você não me ouvir, aí então tem o inverso. Deus, maldito será, maldito será no campo, maldito será o ventre. Aí começa a sair mostrando as consequências da desobediência. Então eu preciso que você entenda que a doutrina do pacto é um relacionamento entre Deus e o homem, e ao mesmo tempo que a doutrina do pacto é um relacionamento entre Deus e o homem, é Deus quem estabelece as condições desse relacionamento. E Deus estabelece as condições desse relacionamento por uma questão lógica e objetiva. Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus é o Criador e nós somos a criatura, é Deus quem estabelece como Ele vai se relacionar conosco. Então, desde o Antigo Testamento, Deus vem trabalhando isso. E no decorrer de todo o Antigo Testamento até chegar em Jesus, nós vamos perceber significativos pactos e alianças que Deus vai fazendo com o seu povo. Nós vamos notar, por exemplo, que Deus faz uma aliança. Eu vejo a aliança em Adão. Deus faz uma aliança com Adão. Deus faz um pacto com Adão, nesse caso. Deus faz uma aliança com Noé. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Moisés. Deus faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Cristo. Então, são sucessivas alianças que nós encontramos no Antigo Testamento. E quando nós chegamos até Cristo, no Novo Testamento, nós temos uma aliança que Deus faz com Cristo, o seu Filho, ok? Em nosso favor. Então, quando nós falamos da doutrina do pacto, nós estamos falando justamente sobre isso. Sobre um Deus que se relaciona com o seu povo por meio de alianças. E uma vez que nós falamos, portanto, do aliancismo nessa perspectiva, eu preciso, então, começar a trabalhar com vocês e a mostrar para vocês como que essa aliança se desenvolve. E aí eu vou trabalhar significativamente na aliança que Deus faz com Adão para você entender toda a progressividade da revelação bíblica no Antigo Testamento e entender como Deus faz a aliança com as outras personagens no Antigo Testamento. Olha só, é interessante. Se eu estou dizendo para vocês que é Deus que se relaciona e estabelece a aliança e os requisitos desta aliança, quando nós lemos Gênesis capítulo 2, 1 e 2 e 3, os três primeiros capítulos de Gênesis, alguns estudiosos vão dizer que ali não tem aliança com Adão porque não tem a palavra aliança sendo proclamada, a palavra juramento, a palavra pacto ali não está incluso. Mas, embora nós não tenhamos a palavra especificamente nos três primeiros capítulos de Gênesis, aliança e pacto, nós temos todos os requisitos requisitos de um pacto presente no relacionamento entre Adão, entre Deus e Adão e entre Deus e a criação. Deus faz, por exemplo, uma aliança com a criação, dizendo, quando a Bíblia diz lá no capítulo 1, se eu não me engano, é no capítulo 2, agora sumiu a referência, mas quando Deus diz que as árvores elas foram criadas para dar frutos, que os animais eles foram criados para povoar a terra e seguir o seu curso natural, nós temos ali uma aliança entre Deus e a criação. Mas de forma mais específica em Adão, quando Deus olha para Adão e diz, Adão, de toda árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela você não comerá, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. isso é requisito de aliança, isso é requisito do pacto, porque Deus está se relacionando com Adão e Deus está dizendo para Adão, Adão, se você me obedecer, você vai, não vai comer das outras árvores, você vai comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se você me desobedecer, você terá bênção na sua vida. Agora, se você me desobedecer, Adão, tenho certeza, no dia em que você me desobedecer, você acarreterá para ti maldição. No dia em que você desobedecer a minha palavra, certamente morrerás. E ali nós sabemos que é uma morte espiritual e que progressivamente será uma morte física também. Então, nós temos aliança aqui, nós temos um Deus que se relaciona, temos duas partes, Deus e o homem, e nós temos o requisito da aliança que está entre eles e que é Deus soberanamente administrando esse requisito de aliança. Lembre-se sempre disso, é Deus quem estipula os requisitos da aliança. O homem, ele só tem uma ação nesse requisito da aliança, é obedecer ou desobedecer. Então, o homem não estipula como que será o relacionamento dele para com Deus. O homem não diz, ó Deus, tudo bem, o senhor colocou aí, mas eu quero colocar as minhas prerrogativas também, eu quero dizer para o senhor que eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Numa linguagem jurídica, seria mais ou menos um contrato de adesão. Lógico que no relacionamento de Deus e o homem, o contrato de adesão é aquele contrato que você faz quando você vai contratar um serviço de telefonia, de TV. Então, tem lá o contrato de uma grande loja que você vai selecionar um cartão. Você não tem condição de dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. Não. Ou você aceita ou não aceita. Se der um problema, você vai resolver depois. Contrato de adesão é esse, em que você é obrigado a aceitar todos os termos. Diferentemente das condições humanas, nos contratos de adesão, nas relações dos vínculos jurídicos, Deus, ele é perfeito e tudo que Deus estabelece para nós é perfeito e não contém nenhum erro. Mas é mais ou menos no sentido da obrigação. Deus estabelece como ele vai se relacionar conosco e diz, Adão, é assim. É como se Deus estivesse dizendo, eu sou o criador de todas as coisas, você é minha criatura, é meu filho, ou melhor, meu filho, perdão, minha criatura, que filho só vai ser depois que crermos em Jesus, como diz o autor, como diz João, se a todos quantos creram nele, deles e o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você é minha criatura. E eu estou dizendo para você que se você me obedecer, vai ter bênçãos. Se você me obedecer, você vai viver na bênção. Agora, se você me desobedecer, você vai acarretar para ti maldição. Então, foi isso que ocorreu ali no Éden. E é a partir, então, dessa estrutura que nós começamos a perceber a questão da doutrina do pacto, da doutrina da aliança. Por quê? Adão desobedece. Adão desobedece as normas estipuladas por Deus, aos preceitos, aos requisitos da aliança que o próprio Deus estabeleceu. E uma vez que Adão desobedece, Adão atrai para si, para a família dele, para toda a raça humana, para toda a humanidade, as consequências do pecado. E não apenas para a humanidade, mas para toda a criação. Então, Adão, ao desobedecer, ele colhe as consequências da desobediência que foram previstas na aliança. Então, é por isso que eu compreendo com muitos outros teólogos mais modernos do século XX e XXI, que tem sim a aliança no Éden e que Deus fez a aliança adâmica, a qual nós chamamos a aliança da criação. Essa aliança adâmica, ela determina muitas coisas. E com isso, portanto, nós percebemos também aqui uma característica que eu estou informando para vocês, que é uma característica da aliança das obras. A aliança das obras, ela vai reinar muito no Antigo Testamento. Os sistemáticos chamam assim, aliança das obras, aliança da redenção. Ok? E nós temos a aliança das obras, aliança da graça e aliança da redenção. A aliança das obras é a aliança que vai reger o Antigo Testamento. Vai ser muito significativa aqui. A aliança da graça é a aliança que o Senhor vai fazer a partir de Jesus, onde, diferentemente de Adão, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 5, que nós temos o primeiro Adão e Jesus é o segundo Adão. A aliança da graça é uma aliança que o Senhor faz com Jesus Cristo, no qual Ele nos substitui. Por quê? Na aliança das obras, o homem teria que obedecer todos os aspectos da lei para que ele pudesse ser aceito diante de Deus. Mas uma vez que o homem pecou em Adão, e segundo Davi, no Salmo 51, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe, e em pecado eu nasci. Davi está dizendo que o homem já nasce pecador. E uma vez que o homem já nasce pecador com a semente do pecado em si, ele não vai ter outra ação a não ser sempre tropeçar num tio ou numa vírgula da lei, e não vai conseguir cumprir perfeitamente a lei que Deus deu no estabelecimento da aliança com Adão, com Noé, com Abraão e com Moisés. Então, sobretudo, tendo um corpo bem definido com Moisés, que é ele o grande legislador. Então, a aliança da lei, que também aqui podemos chamar a aliança das obras, onde o homem... Por que que é a aliança das obras? Porque o homem sempre tem que fazer alguma coisa para ser merecedor. Isso nunca vai ser perfeito, porque todo dia o homem vai tropeçar num tio e numa vírgula por ter a semente do pecado e nascer em pecado. Por isso, então, que é feita a aliança da graça em Cristo. Porque na aliança da graça, Jesus me substitui nas minhas fraquezas. Em todos... Onde eu erro, onde eu nunca consigo cumprir perfeitamente a aliança da lei, Jesus vai me substituir. Então, ele vai ser a obediência perfeita diante de Deus. Ele vai ser o sacrifício perfeito. Ele sempre vai me representar. Ele vai ter... Por isso que ele vai morrer na cruz, por mim. É uma morte substitutiva. Ou seja, o perfeito morrendo pelo imperfeito. O justo pelo injusto. Por isso que chamamos, então, a aliança da graça. Porque graça é um favor e merecido. É um presente que Deus dá. Só que tem uma outra nomenclatura também. E aí eu não quero, de fato, aqui, encher a sua cabeça com muita informação. Mas que é interessante nós sabermos que existe. Embora, ao longo das nossas lives, eu vou informando para vocês. É a aliança da redenção. Aliança da lei. Aliança da graça com Jesus. E a aliança da redenção. Alguns sistemáticos... E por que eu estou dizendo isso? Porque se lembra que eu falei para você qual é a diferença da teologia bíblica e da teologia sistemática? A teologia bíblica faz uma reconstrução histórica. Porque eu comecei fazendo a reconstrução histórica com vocês. A partir de Gênesis. E eu vou continuar falando das alianças a partir dos eventos históricos que vão ocorrendo. Gênesis. O Pentateuco em si. Juízes. Reis. Crônicas. Os profetas maiores, menores. Eu vou fazer isso. Lógico que eu não vou ficar livro a livro. Mas eu vou pegar eventos específicos de cada um deles. Para mostrar como que, historicamente, as coisas foram se desenvolvendo. Já a sistemática não. A sistemática trabalha com temática. Ele fala... Aliança das obras. Ele engloba todo o Antigo Testamento. Aliança da graça. Jesus Cristo. E a aliança da redenção. Onde é que a gente vê? Existe. Eu, particularmente, também concordo com a aliança da eleição. A aliança da redenção, melhor falando. A aliança da redenção seria uma imaginária reunião que Deus... E aí é o mistério da trindade. Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo... Embora seja um só Deus, nós sabemos que são três pessoas. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Pai. O Espírito não é o Filho. E nem o Filho é o Espírito. Cada um é uma pessoa. É um ser inseparado. Um só Deus. Três pessoas. Eles, então, concordam num plano resgate do homem antes mesmo da criação. Então, a aliança da redenção seria isso. A estipulação onde Deus o Pai trabalharia decretando, criando, embora o Filho esteja presente. Onde Deus o Filho, num dado momento, além de ser a voz, o verbo criador de Deus, como João capítulo 1 diz, ele é aquele que é a oferta, é a solução, é o mediador do homem e Deus. É o elo de contato entre o Deus Pai, que é justo, e o homem que pecou. Então, o Filho vem para morrer em nosso lugar. E é onde o Espírito Santo é aquele elo transformador no nosso interior. Ou seja, se Jesus me redime, ou seja, ele opera a obra de salvação na minha vida, morrendo por mim na cruz e por você, e nos levando a Deus, externamente, Jesus desempenha essa função, o Espírito Santo vai operar a obra de regeneração no nosso interior. Então, o Espírito, além de capacitar Jesus, um giro, como foi isso que ocorreu no batismo de Jesus, ele é o paracletos, o advogado que trabalha as nossas emoções e toda a estrutura do nosso ser interior. Então, nós temos uma ação completa da trindade no propósito da redenção, no propósito da remissão dos nossos pecados e no propósito salvífico. Então, a aliança da redenção teria sido justamente essa aliança que foi feita antes da nossa criação. Na eternidade, num tempo, na eternidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles teriam, então, decidido como queriam agir, no caso, no plano resgate para salvar o homem. Então, é interessante essas três alianças. Se você quiser ler mais, fica aí a dica. Eu acho que o Wayne Grunde trabalha sobre isso. Você pode pegar, como é uma sistemática mais comum à maioria das pessoas, você pode pegar a sistemática do Wayne Grunde, pode fazer uma leitura sobre isso. Não estou dizendo que ela é a melhor sistemática, ou que talvez seja a sistemática que eu utilize como fontes das minhas pesquisas teológicas, mas eu estou dizendo que ela é uma sistemática que é interessante na introdução do estudo da teologia, porque ele tem uma linguagem um pouco mais simples. Então, vale a pena adquirir. Tem outras? Obviamente que tem. Mas é interessante estudá-la. Estudar, então, a aliança das obras, a aliança da graça e a aliança da redenção. Feito isto, eu quero, então, já estamos chegando aqui aos nossos 30 minutos, eu quero ter mais 5 minutos falando como que vai se processar esta aliança no Antigo Testamento, até que chegamos no Novo. Usando a teologia bíblica agora, uma linguagem de teologia bíblica, tá? Como que a gente sai, saindo da divisão temática, didática lá, e dedutiva, do geral para o específico, e entrando agora na visão da teologia bíblica, do específico para o geral, ou seja, do texto, né? Olhando o significado do texto, nós estamos em Gênesis, capítulo 3. O homem pecou, descumpriu os preceitos da aliança de Deus. E o que é que vai acontecer? Este homem que pecou e descumpriu os preceitos da aliança de Deus, ele vai acarretar para si maldição. Então, essa aliança adâmica que Deus fez com Adão, na representatividade biológica e jurídica de toda a raça humana, agora vai colher sobre si os resultados dessa desobediência. E o resultado, conforme nós vamos perceber, é a depravação, o pecado, o homem, a humanidade, as civilizações que vão sendo criadas a partir de Adão, nós vamos notando, portanto, que o Senhor disse, crescer e multiplicar, então Adão vai ter filhos, e as civilizações vão surgindo e vão surgindo com o pecado, e o pecado vai levando este homem a estar tão aprofundado no pecado e numa depravação total, que nós percebemos, portanto, que o pecado traz para o seio familiar o homicídio, Caim mata Abel, nós temos ali um homicídio presente, nós vamos perceber que a sociedade vai afundar a tal ponto que se você ler Gênesis capítulo 4, verso 23, 24, se você ler Gênesis capítulo 5, você vai notar que a Bíblia diz que toda a humanidade, todo o coração do homem era mal, e o homem só sabia fazer o que era mal perante Deus, e com isso nós temos uma ação de juízo da parte de Deus, e a ação de juízo da parte de Deus é justamente o dilúvio que vem sobre a humanidade, e uma vez que o dilúvio acomete a humanidade, nós percebemos ali que é um dilúvio total, um dilúvio universal, e temos linguagem ali no texto bíblico que nos faz entender que é universal mesmo, porque a Bíblia só usa algumas linguagens que tem em Gênesis capítulo 5, e do 6 ao 9, principalmente do 6 ao 9, quando fala de alguns eventos que são universais, e essa linguagem é aplicada ao dilúvio, então o dilúvio mata toda a humanidade menos a família de Noé, e ao deixar salvo a família de Noé, nós temos portanto uma nova aliança que Deus vai fazer, e essa nova aliança que Deus vai fazer, por que uma nova aliança? Porque os homens, toda a humanidade teria morrido pela ação de juízo de Deus da parte do dilúvio, e sobraram tão somente a família de Noé, Noé e sua família, e então precisa-se de uma nova aliança naturalmente, de um novo pacto, de uma firmeza de estabelecimento de uma nova aliança entre Deus, e a representação da humanidade, que naquele momento é Noé e sua família, Então Deus faz uma aliança com Noé, ao qual é chamada a aliança noética, e também tem o nome de aliança da preservação, por que a aliança com Noé é a aliança da preservação? Porque Deus vai repetir com Noé todos os aspectos da aliança que ele fez com Adão, a aliança da criação, que envolve uma série de fatores, mandato cultural, mandato social, mandato espiritual, que nós vamos ver na próxima live, tá bom? Que Deus abençoe vocês, maravilhoso estar com vocês aqui, tá? Tem sido muito proveitoso para mim, eu espero que esteja sendo proveitoso para vocês também, estarmos falando nesta live, sobre teologia bíblica, nós teremos portanto, a nossa última live desta semana, hoje à noite, tá? Essa é a terceira, a quarta eu farei às 23 horas, hoje à noite, e quero colocá-las todas no YouTube, a nossa segunda live não foi possível, deu um problema aqui no meu celular, que ele não me permitiu baixar, salvar a live, para que eu pudesse depois disponibilizar no YouTube, mas a primeira live está lá no meu canal no YouTube, tá? Herbert Barbosa, então é só você seguir, clicar Herbert Barbosa, conforme o meu nome aqui no Instagram, você vai lá no YouTube, e lá no YouTube tem então a primeira live, e tem alguns outros vídeos também, que vocês podem acompanhar, convido vocês então, a clicar no YouTube, seguir a nossa live, seguir o nosso canal, e ativar o sininho, tem um sininho lá, que você ativa ele, clica nele, e só ativando esse sininho, toda vez que eu colocar um vídeo, você não vai precisar ficar indo ao YouTube, constantemente, quando eu colocar um vídeo, você será notificado, dizendo, Herbert Barbosa adicionou novo vídeo, então você já vai saber, que tem algo novo lá, e vocês podem estar assistindo, e nos dando esta honra também, é uma alegria, quero dar bom dia também, a missionária Nelly, que entrou aqui, para participar conosco na live, quero dar bom dia, a Maria Poderosas, olha aqui, Maria Poderosas, seja bem-vinda, Maria Alice também, bom dia para você, sejam bem-vindas, a nossa live, uma alegria, ter vocês aqui conosco, nesta manhã, obrigado pela preciosa atenção, e eu espero que eu esteja sendo, alguém que esteja lhe abençoando também, a partir dessa proposta, da live de teologia bíblica, se você quiser, de repente fazer, além destas lives aqui, se você desejar fazer um curso de teologia, não necessariamente, às vezes não precisa ser um curso completo, mas se você quer fazer um curso de teologia, se você quer fazer um curso de capacitação teológica, ou um curso de complementação teológica, em alguma outra área, que você ache interessante, entre em contato conosco, pelo direct, eu te passo algumas informações, algumas dicas de curso, que será muito positiva, para o seu desenvolvimento ministerial, para a sua capacitação, como cristão, e como um todo, tá bom? Estou à disposição de vocês, no que eu puder ajudar, que Deus abençoe vocês poderosamente, um cheiro no coração, um ótimo dia para vocês, e se Deus quiser, se puderem estar conosco, às 23 horas, hoje, 23h10, se puderem estar conosco, presente, na quarta live, e última dessa semana, porque as outras vão ser, a partir de segunda-feira, eu convido vocês, para estar hoje, às 23h10, minutos conosco, em mais uma live, com vocês, tá? Cheiro, abraço, e um ótimo dia!